Realizado ontem em Alcântara, o lançamento do foguete que permitirá experimentos científicos brasileiros em ambiente de microgravidade. No ano passado, um lançamento semelhante terminou em explosão do projétil. Desta vez, os resultados esperados foram parcialmente alcançados. O voo do balão atmosférico confirmou as condições favoráveis. E às 11h10 da manhã, no horário local, o VSB 30 V11 saiu do solo e deixou sua marca no céu do Maranhão. O centro de lançamento está localizado no município de Alcântara, devido a sua proximidade com a linha do Equador. A base de Alcântara foi inaugurada em 1983 e desde então, quase 500 lançamentos foram realizados aqui. O voo de hoje foi o quarto desse modelo de foguete de fabricação nacional a ser lançado de Alcântara. Mas nem tudo saiu como planejado. Segundo a coordenação da operação, o veículo teve o desempenho esperado, mas o comportamento da carga útil não correspondeu às expectativas. A bordo do VSB 30, havia oito experimentos científicos e tecnológicos. Dos oito experimentos, apenas três dependiam desse voo do ambiente de microgravidade. Então nós temos a expectativa que cinco experimentos tenham sido realizados. Mas os dados dos resultados dependem após o tratamento de idade de telemetria. A carga com os experimentos deveria ficar pelo menos seis minutos em um ambiente chamado de microgravidade, onde a única força atuante é a aceleração da gravidade. Mas o tempo total do voo, desde o lançamento até a queda do material no mar, foi menor que o previsto. Agora, depois de resgatada, a carga útil deve ser reavaliada. Foi dentro daquele planejado de tempo de microgravidade, a gente vai submeter isso a uma avaliação de desempenho do foguete, uma avaliação de desempenho do experimento e que tem um prazo para ser respondido, de fato, para ser apresentado para todos.